A classe média não foi para as ruas por causa da corrupção A classe média foi para as ruas por causa do ódio que devota ao PT A classe média foi para as ruas com medo de o filho da empregada tomar o lugar no emprego do filho da mademe Se a classe média tivesse de fato ódio à corrupção a avenida paulista estaria engarrafada desde que esses golpistas assaltaram o poder Porque eles continuam a assaltar o poder mesmo depois de assumirem o poder E as panelas da classe média de São Paulo estão em silêncio Por que a classe média que desempenha o papel de capataz da Casa Branca? Por que a classe média não vai mais para as ruas? Ela tinha ido para as ruas impulsionada pela Rede Globo Agora a gente está acompanhando as manifestações Protestos pedindo impeachment da presidente Dilma em várias cidades do país Muita gente chegando aqui Vamos ver a situação agora no Rio de Janeiro de novo Agora é com a Mônica Teixeira Oi Bonner, a gente segue aqui acompanhando os manifestantes a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff E também apoiando o impeachment da presidente Dilma Rousseff Agora a Rede Globo, a gente sabe por que, denuncia a roubalheira dos golpistas E mesmo assim a classe média não bate mais panela, não vai para as ruas A classe média foi para as ruas porque o Lula e a Dilma fundaram 18 universidades E o Fernando Henrique Cardoso, em oito anos de desgoverno, fundou sabe quantas universidades? Nenhuma Porque o Lula e a Dilma fundaram 400 escolas técnicas No governo do Fernando Henrique era proibido fundar escola técnica No governo do Fernando Henrique havia no Brasil 3 milhões de estudantes universitários Nos governos Lula e Dilma eram 8 milhões de estudantes universitários Nos governos Lula e Dilma as universidades se encheram de negros, pobres, filhos de pedreiros Os nordestinos, imagine, nordestinos na universidade, mulheres E eles começaram a se formar em medicina, engenharia, arquitetura, economia E teve até negro que foi fazer pós-graduação Imagine, negro na pós-graduação Que absurdo Pensa a classe média Foi por isso que a classe média bateu panela na Avenida Paulista Gente, eu vim de graça O medo de o filhinho da madame perder o emprego para o filho do pedreiro nordestino em São Paulo E como explicar esse medo? Uma maneira de explicar esse medo é perceber que o Fernando Henrique não abriu nenhuma universidade E por quê? Porque a classe média, capataz da casa grande De que o Fernando Henrique era mordomo de luxo A classe média queria ter o monopólio do conhecimento Monopólio do conhecimento significa salário Significa ascensão social Significa romper os grilhões da origem social Por isso Fernando Henrique Cardoso não abriu nenhuma universidade Para manter a distância dos pobres Deixar a ralé na senzala E que nós somos, no fundo, uma sociedade escravocrata Porque nunca se criticou Nunca se criticou em quantal O Brasil não quer saber que foi o país mais escravocrata Essas considerações, amigo navegante Espectador do Conversa Afiada Da TV Afiada Se inspiram nas teses do professor Gessé de Sousa Que vai lançar mês que vem, em agosto, o livro A Elite do Atraso Da Escravidão à Lava Jato Uma das teses do professor Gessé de Sousa É que os intelectuais da USP Por exemplo, o Sérgio Buarque de Holanda O Fernando Henrique Cardoso Com a sua teoria da dependência Botaram na cabeça da classe média E a classe média nada mais é do que O capataz da Casa Grande E o mordomo de luxo da Casa Grande É o Fernando Henrique Cardoso Esses intelectuais da Universidade de São Paulo Botaram na cabeça da classe média Que quem rouba é o Estado Quem rouba é o PT Quem rouba é a Jalé E o mercado O mercado é santo Incorruptível É por isso Como o Estado e o PT São os ladrões Não é isso, doutor Moro? Então vamos entregar logo A Petrobras Aos franceses Aos chineses Aos americanos Porque nós brasileiros Especialmente os do PT Não sabem administrar isso Vamos entregar logo A indústria nacional Para eles As minas Vamos entregar tudo Porque nós somos incapazes E Na melhor das hipóteses Somos incapazes E ladrões É por isso É por isso que A classe média Odeia o povo Porque o povo Teoricamente É que elegeu Aqueles que dirigem A Petrobras Ou dirigiram A Petrobras A classe média Odeia o povo Como odiava o escravo Porque segundo O professor Gessé de Sousa A classe média A classe média Acha que o escravo A ralé São A encarnação Do mal A encarnação Da corrupção E nesse ponto O juiz Moro Imparcial De Curitiba É um representante Desse sofisticado Pensamento A corrupção Do mercado Tem que ficar invisível O mercado É santo Corruptos São aqueles Que usam O mercado Em benefício Do PT Corruptos São os petistas Que usam O Estado Para roubar Para o PT Para os petistas E para os empresários Corruptos Que ajudam os petistas Essa é a lógica Que se encarna Na Lava Jato Tudo isso Para a classe média Preservar o poder Esse poder Que se obtém Nas universidades E nas escolas técnicas Porque nas universidades E nas escolas técnicas O pobre pode vir a ter poder Isso é inaceitável O ódio da classe média Como se percebe É um ódio seletivo Específico Como os vazamentos Do juiz Moro Imparcial de Curitiba A indignação Da classe média Ela não chega A desgraça Da ralé Ela não se comove Com a miséria Da ralé O amigo espectador Da TV Afiada Por acaso Viu alguém Bater panela Em São Paulo Quando o morador De rua Morre de frio Na cidade Governada Por esse herói Dessa classe média O prefeito De São Paulo Ele está caído Na calçada Uma pessoa Se aproxima Já não há mais Nada a fazer E não veio ninguém Do SAMU E infelizmente Em decorrência Do frio Que ficou bem acentuado De madrugada Ele veio a falecer O amigo espectador Da TV Afiada Viu alguém Bater panela Ir para a Avenida Paulista Em protesto Porque um carroceiro Foi assassinado A sangue frio No bairro de Pinheiros Um dos principais Centros de comércio Popular da cidade Alguém viu? Aí as panelas Ficam mudas Ficam mudas Porque a filha Da empregada Doméstica Não vai tomar O emprego Da filhinha Da madame E aí Se inscreva no canal.